Olá, você que conhece os produtos da Logitech sabe da qualidade deles, né? Esse aqui é o MX Vertical, o mouse da linha ergonômica que visa reduzir o cansaço e lesões pelo uso contínuo do mouse. Vamos saber tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer o mouse MX Vertical, um produto da linha ergonômica da Logitech. Ele é um mouse, como o nome diz, vertical, feito para que você fique numa posição melhor, para evitar aí, reduzir, né, a possibilidade de lesões pelo uso repetitivo do mouse. Bom, ele é um mouse da linha MX, a gente sabe que a linha MX é uma linha mais cara, né? Mas existem outros modelos que a gente vai comentar. Bom, antes, né, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Eu estou deixando links para a compra dele, para você dar uma olhada nos valores, né? Ele tem um valor mais alto pelo fato de ser um mouse da linha MX. Vou deixar também o link do mouse da linha Lift, que é uma linha também vertical como essa, só que de porte menor e de preço menor também, não é da linha MX. Dá uma olhadinha aí, então, na descrição do vídeo. Bom, essa questão de ergonomia, né, existem vários produtos da Logitech que são ergonômicos. Nós já trouxemos aqui no canal a trackball deles, que também tem uma ideia aí de reduzir, né, a movimentação do braço e das mãos durante a utilização do mouse. Se você não viu esse vídeo sobre a trackball, eu estou deixando aqui a playlist com todos os vídeos que eu já fiz de produtos da Logitech. E ele está lá, você vai poder dar uma olhadinha. Bom, o que a gente tem de informação aqui na caixa, né? Mas antes, antes da gente entrar em detalhes, eu falei para você dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Estou deixando links para ele e também para a linha Lift. E também não esquece, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui todas as semanas. Bem, o que a gente tem, então, de informação que atrás? Primeiro, que ele é um mouse otimizado para ergonomia, né? O ângulo dele permite aí uma posição ergonômica ideal. Ele tem a bateria de carga rápida, pois é, ele tem bateria recarregável. Esse modelo aqui é uma diferença para o modelo Lift. O Lift usa pílias comuns, né? Então, a linha MX, normalmente, você tem essa característica. Outra característica da linha MX é que ele tem vários tipos de conexão. Você pode conectar por Bluetooth, pelo conector Unifying, que é um conector que permite, aqui, você ter até seis dispositivos num único conector. E ele também pode ficar conectado pelo cabo. O mesmo cabo que você utiliza para carregar pode ser também utilizado para a conexão dele. Aqui nós temos a informação também que ele vai trabalhar com o Flow. Se você não viu o Flow, eu tenho nessa playlist que eu coloquei aí um vídeo sobre o Flow. O Flow é um sistema da Logitech que permite que você utilize vários computadores, né? Lado a lado, até três computadores lado a lado. E você passa o mouse de um para o outro e vai já trocando de computador. Você não precisa apertar botão nenhum nos dispositivos. Se você tiver um teclado associado, ele também faz isso. Eu estou deixando também o card aí só do vídeo do Flow, caso você tenha interesse em conhecer. E aqui também que ele tem botões customizados, né? Selinhos aqui de certificação de ergonomia que ele tem. E vamos, então, abrir a caixa e ver como é esse mouse. Bom, aqui nós temos na caixa algumas informações de conexão, né? Então, é muito simples conectar. A gente tem um botão aqui que nós vamos ligar o mouse. E se você tiver com o conector Unifying já conectado, esse conector que vem com ele, está aqui o conector. Ele já vem configurado com esse produto. Então, eu já tenho aqui o conector Unifying, ele já vem configurado com ele. Então, basta eu colocar isso aqui no computador. Ele já vai reconhecer esse mouse. Se eu tiver no meu computador outros produtos Logitech utilizando Unifying, aí eu vou no software da Logitech. E lá eu vou adicionar um dispositivo ao conector Unifying que eu já tenho. Ele pode computar até, como eu falei, até seis dispositivos num único conector desse aqui. Então, conectores Unifying, conectores não, dispositivos Unifying da Logitech, que tem esse login aqui, dessa estrelinha. Eles são compatíveis com esse conector e você pode pôr até seis deles num único conector. Bom, deixar o conector de lado. Essa é uma das formas de conectar. A segunda forma de conectar aqui que ele mostra é o Bluetooth. Eu posso usar o Bluetooth para conectar. Então, eu posso ter, por exemplo, um computador ligado a ele, até três ele aceita, né? Ligado a ele pelo conector. Posso ter o segundo computador ligado pelo Bluetooth, por exemplo, o terceiro para um outro conector. Aí, tanto faz. E aqui eu posso usar três, né, dispositivos conectados a ele. Se eu estiver utilizando o Flow, como eu falei, basta você arrastar e eles estiverem lado a lado, né? Basta eu arrastar que eles vão fazer a troca, né? De um para o outro. Se não, eu faço a troca. A troca é feita nesse botão que está aqui, né? Então, eu tenho um botão aqui. Que indica, por exemplo, ele está piscando o número 1, né? Clica o número 2 e o número 3. Então, aqui, ó, o número 1 ele pisca mais lento porque ele já está pareado no número 1. Nesse conector aqui, embora o conector não esteja ativo, ele não está aqui em modo de pareamento. Eu teria que pressionar para parear, né? Já o 2 e o 3, ele entra em pareamento porque ele não está conectado a nada, né? Bom, essa parte de baixo dele tem aqui o sensor, né? De leitura, o sensor óptico. Ele tem o botão de liga-desliga e o botão de troca de computadores, né? Os outros botões, a gente já vai dar uma olhadinha nele conectado ao computador. Porque lá a gente tem o software que mostra o que faz cada um dos botões. Permite você fazer a configuração, né? Ainda na caixinha, ele vem com papel, uma questão de ecológica, né? Não vem com plástico. A caixa, aliás, ela é toda de papelão, ela não tem plásticos. Aqui nós temos o manual. Nós temos aqui o manual e devemos ter o cabo também, né? Já vamos olhar. Na verdade, o manual dele é um folhetinho de garantia, né? Não tem muitas informações, porque ele pede para você conectar ao computador utilizando o Bluetooth ou utilizando o adaptador, o Unify. E a partir daí, tudo é feito pelo software, né? Aqui um cabo que pode ser utilizado para a conexão dele ou para a carga, né? A carga é feita por essa porta aqui, o USB-C. E quando você está carregando, ele acende um ledzinho verde, fica piscando um ledzinho verde. E quando completa a carga, ele para de piscar, né? Então, bem interessante aqui a indicação de carga dele. E pelo software, você sabe a condição da bateria, você sabe qual o percentual de carga da bateria. Olhando aqui o aspecto dele, muito interessante, né? Nós já vimos aqui a parte de baixo. A lateral dele segue o desenho dos componentes aí da linha MX, né? Que tem essa parte aqui, né? Toda arraiada, assim, a cor dele também. Nós temos um outro mouse aqui da linha MX, que é o Master 3S. Vejam com o acabamento dele, né? Mesmo tipo de acabamento. Tem detalhes aqui em prata, em cinza escuro. A linha MX, ela trabalha basicamente com essas cores, né? Não tem opção de outras cores. Bom, nós temos aqui dois botões, um outro botão aqui em cima, a bola de rolagem, aqui, né? A roda de rolagem, não bola, e aqui os dois botões do mouse. A posição de trabalho dele é essa daqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, com os dois botões. A roda, botões adicionais, e esse de cima aqui, ele não está numa posição para acesso rápido, né? Ele deve ter alguma função um pouco diferente. Gente, aqui o logo da Log, e também a cor prata. Muito bonito o acabamento dele, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos ligá-lo ao computador? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou conectar no computador, e ele já vai praticamente sair funcionando, né? Porque ele já está pareado com esse conector. Então, vamos lá. Bom, eu estou aí com o software Logitech Options já. Vejam que ele aponta que eu tenho o mouse, né? Aquele mouse que eu mostrei. E tenho também um teclado, que é o teclado mecânico também da linha MX, já configurado, né? Eu vou conectar esse conector agora no computador. E vejam que ele já apareceu. Foi quase que imediato, né? Só que porque ele está assombradinho. Por que ele está assombradinho? Porque ele está desligado. A hora que eu ligar, ele passa a funcionar. Aliás, já está funcionando. Ó, ativo. Ele diz aqui o percentual, né? A bateria dele está cheia. Então, ele está com uma boa carga. Então, ele indica a carga aqui dos componentes. Eu, girando a rodinha aqui, eu movo entre todos os meus dispositivos da Logitech que eu tenho nessa máquina, né? Vamos abrir aqui. Olha, conheça o MX Vertical. Vamos ver que informações nós temos aqui nesse mini tutorial que está aí, né? Então, vamos clicar aqui no Avançar. E olha, posição natural de aperto de mão. É, é uma posição, como ele fala, de aperto de mão, né? A posição que você usa quando vai apertar a mão de alguém é a posição dele aqui, né? O que mais que ele fala? Ele tem... Ah, aqui eu posso configurar a velocidade do ponteiro. Então, já está em 50%. Ó, subiu um pouquinho. Então, durante o próprio tutorial, ficou rápido demais até, né? Está rápido demais. Vamos baixar um pouquinho. Acho que 50 estava bom, né? Vou deixar aqui, ó. Tá bom, 50. Vamos avançar. Eu tenho aqui, alternar a velocidade do ponteiro. Ah, esse botão aqui, ele faz isso, ó. Clico aqui. E ele alterna a velocidade do ponteiro. Aumenta a velocidade e precisão do seu cursor para menor o controle de clique de botão. Então, esse botão... Provavelmente, a gente pode configurar, né? É exatamente isso. Esse botão de cima aqui, né? Esse botão desse lado é o botão voltar, mas eu posso mudar para reduzir volume, reduzir zoom, desativar para a esquerda, né? Deslizar para a esquerda, atalho... E colocar um atalho de teclado qualquer nesse botão. O outro botão, mesma coisa. Ele é um botão que, por padrão, ele vem com um avançar, né? Então, se eu estou numa tela de, por exemplo, um navegador, eu posso avançar e voltar com esses dois botões. O que mais que eu tenho aqui, né? E posso mudar aqui agora. Posso colocar aí para volume. Durante o tutorial, eu já posso configurar se eu quiser utilizar para alguma outra coisa. Aqui eu tenho, então, o botão médio, né? O botão de avançar, botão de voltar, como nós já vimos, e alterar a velocidade. Eu posso personalizar aqui algumas funcionalidades dele para alguns aplicativos, né? Então, eu marco quais aplicativos eu quero, que ele tenha funções personalizadas. Eu vou desmarcar todos aqui, porque esse mouse eu estou fazendo somente aqui um review dele. Não vou utilizar no dia a dia. Eu utilizo o outro no dia a dia. Então, não quero que ele configure agora os aplicativos para uso dele, né? Mas você pode dizer, olha, eu uso o Excel com frequência. Eu uso aqui, né? Ele apareceu aqui, ó, Photoshop, Premiere Pro. Qualquer software que você utilize, que você acha que é interessante ele ter funcionalidades aí especiais, você pode configurar, né? Avançando aqui, a gente terminou o tutorial, né? Muito legal, né? Então, o que eu tenho aqui quando eu estou agora já com ele configurado? Vamos dizer assim, já passei o tutorial. Eu posso aqui trabalhar a questão de ponteiro e rolagem. Então, eu posso mudar aqui, né? A posição da roda. Posso colocar aqui a rolagem suave. Aqui a velocidade do ponteiro está em 51. Posso mudar. Se eu clicar aqui, né? Ele me leva para mudar. O que mais que eu tenho de configuração? Os botões, né? Que eu posso, qualquer um dos botões, eu posso clicar aqui e trocar, como a gente viu. Tem algumas ações agora, ações inteligentes do botão. Então, ele abre, por exemplo, aqui, um construtor de inteligência artificial, ações inteligentes, né? Então, os botões não são mais só para acionar uma ação. Você pode acionar um conjunto de ações, desde que você programe previamente, né? Aqui o Flow, que a gente já citou. Então, eu posso aqui configurar esse mouse para trabalhar com o Flow. E se tiver um teclado, é que eu só estou com um computador aqui na mesa nesse momento. Se eu tivesse com dois computadores ou até três, eu poderia configurar o Flow nos dois computadores e dizer que esse mouse aqui comanda o Flow. Então, quando eu movo o cursor de um computador para o outro, ele transfere, eu não preciso apertar o botão aqui, ele transfere para o outro computador. E, ao mesmo tempo, se eu tiver um teclado associado, ele transfere o teclado também. Nesse vídeo que eu já deixei o card aí, tem essa informação aí com bastante detalhe. Você vai conhecer como funciona o Flow. Bem, o que mais que eu tenho aqui? Outras configurações, né? Atualizações. Olha, a versão mais recente. A versão 16.09. Se existirem atualizações, né? Você clica aqui, ele indica e você atualiza o firmware dele, tá? O próprio Logitech aqui, o Options, que é esse software, ele já atualiza automaticamente o conector Unifying, se você tiver, ou o conector também, Bolt, se você tiver conectado ao computador. Então, ele vai já mantendo isso atualizado. E, para atualizar o dispositivo, ele tem que estar conectado como está agora e você procura aqui, se bem que ele avisa, né? Aqui eu posso alternar botões, posso fazer login para um dispositivo de backup. Olha só que interessante. Eu posso, na verdade, gravar as configurações que eu fiz agora. Então, se eu perder o computador, reinicializar o computador, ele volta. Posso voltar as configurações, né? Posso redefinir para configurações padrão, remover o dispositivo. Muito legal. Essa é a forma de controle dele, né? Aqui, por exemplo, eu fiz a adição dele de uma forma muito simples e rápida. O que eu fiz? Eu tirei, conectei, né? O conectorzinho dele, que ele já vem de fábrica conectado, ele já apareceu. Mas, se eu não tivesse, se eu tivesse, como eu falei, um outro conector unifying aqui na máquina, e ele não estivesse aparecendo, eu vou adicionar o dispositivo e eu digo, olha, eu quero usar qual receptor unifying? Quero usar um Bolt. Aqui na máquina tem os dois instalados, né? O Bolt está trabalhando com o meu teclado e o meu outro mouse, que eles usam o conector Bolt, que é um conector mais recente, né? Da Logitech. E esse aqui está usando o Unify. Também tem um receptor USB, que eu não tenho nenhum aqui, ou Bluetooth. Eu posso aqui, por exemplo, cliquei aqui, eu posso agora pegar um dispositivo Bluetooth e parear aqui na máquina nesse momento, né? Muito legal. Então, eu posso parear esse carinha aqui, ao invés de usar o conector, como eu usei, também para o Bluetooth ou outros, né? Esse aqui é um dos que usa Bluetooth, é o outro dispositivo Logitech que também use Bluetooth. Eu posso usar esse recurso aqui, né? Muito bacana, né? Bom, então aqui que eu adiciono, né? Aqui tem ações, né? Aqui eu tenho o meu perfil, configurações do software. E é isso aqui, então, que a gente tem no aplicativo Logitech Options. Bem, muito bacana, né? É isso que eu queria mostrar, então, desse dispositivo aqui, desse mouse Logitech sofisticado da linha MX ergonômico, que é o MX Vertical. Pode ser conectado, então, até três computadores, né? Troca pelo botão ou pelo sistema Flow, se você estiver usando eles lado a lado, né? Você pode escolher aqui a melhor opção, né? Pode ser conectado pelo conector Unifying ou também pelo Bluetooth. O conector Unifying que vem com ele, já vem de fábrica com ele configurado, você pode alterar, você pode entrar nas configurações lá do conector e deletar esse mouse de lá, colocar outros dispositivos. Esses conectores são bem versáteis. Muito bacana, então. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você conhecer esse mouse da Logitech, da linha ergonômica. Não esquece aí, então, de dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu deixei lá links para a compra dele e também para o modelo Lift, que é um modelo também vertical da Logitech, só que menorzinho, com preço também menor, porque ele não usa bateria recarregável, ele usa pilhas. Tem um tamanho menorzinho. E a vantagem ali do preço menor, e você também encontra ele em várias cores, né? O MX, normalmente, é somente esses cinza aqui, e existe um modelo branco também da linha MX, mas o Lift tem outras cores também que você pode escolher. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe aqui seus comentários, suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades. Começa daqui todas as semanas. Muito obrigado, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri